Nesse final de semana a gente vai disputar os colares em Alucarana, a gente está treinando forte para conseguir a vitória e a gente pretende passar dessa fase para ir para o brasileiro, o que vai acontecer em Londrina. Nós estamos treinando forte para os jogos escolares, a gente está indo em busca de mais um título para ir para o campeonato brasileiro que vai ser em Londrina. Obrigado. 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 Obrigado.